O Dia Mundial da Criatividade já faz parte do calendário oficial da ONU. Para comemorar a data, nos dias 19, 20 e 21 de abril, Altamira vai sediar a sétima edição do World Creativity Day 2024. Mas, para chegar com uma programação completa, os líderes passarão por treinamentos onde receberão certificados internacionais. Sim, vai ser aberto ao público. Ele é 100% gratuito, dias 19, 20 e 21 de abril. E a gente vai ter várias ações na cidade voltadas para criatividade e inovação. O World Creativity Day acontecerá simultaneamente em 55 cidades confirmadas em todo o mundo. Com o tema Inteligências Plurais, a edição de 2024 procura aumentar a discussão sobre as diversas inteligências e como incluir a criatividade. Mas, antes do dia do evento, quem se identificar com a economia criativa ou a inovação pode se inscrever através do site oficial. As inscrições são para palestrantes, voluntários ou anfitriões e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro. Agora a gente está na parte das inscrições para os anfitriões, para os voluntários que quiserem ajudar a gente nesse evento e também para os apoiadores. A gente sabe que a criatividade move o mundo. A gente veio até aqui e chegou com novas tecnologias por pessoas que foram criativas e trouxeram as inovações para a gente. A gente quer apoiar esse evento. A gente sabe da importância, tanto dentro das empresas quanto na vida pessoal, a criatividade tem diminuído. E esse evento vem exatamente para exaltar a criatividade e desenvolver ela nas pessoas. O Dia Mundial da Criatividade promete inúmeras experiências, painéis, palestras, workshops e performances em diversos locais. Em Altameira, o mantenedor oficial será a Vale do Xingu. cuffia. Vamos lá. Vamos lá.